Aqui ó, aí, me firma aí, me firma aí, me firma aí, me firma aí, ó aqui ó, olha, olha o golzão aí ó, vamos pra frente aí ó, olha o golzão aí ó, saindo aqui ó, tamo indo, descendo aqui ó, uma pedrazinha, olha aí ó, cada um toma uma pedra, aqui é a tua Yuri, mostra a tua Yuri, aí, mas cadê Yuri? Tu tá aí na cadeira aí, tu viu? Não é só, olha o conha não, cadê a tua? Cadê a tua? Cadê a tua pedra, mostrou a tua? Olha, cada um com a pedra, olha aí ó, cada um a pedra ó, olha eu, eu aqui, a minha, uhum, a de Yuri, a tua Yuri, a tua Yuri, mostra a tua Yuri, olha a de Yuri aí, a Tenerife aqui ó, cada um a pedra aí ó, e pronto, tamo no golzão. Tamo sentindo, sentindo o reacho fundo alto da cruz, agora tamo indo pro Tiberão, olha aí ó, justo tão aqui ó, desce na ladeira, tá bom? Tchau, e só tem esse carro, não tem outro.